Pergunto mesmo, que reconecte Tô descendo aqui Agora vai o seu nome Mira aqui. Mira aqui. Mira aqui. Tá indo, Betinho? Não morreu. Tem um ali na porta, ali ó. Na direita. Um em cima? Não, não. Aqui embaixo, aqui embaixo. Porta aqui embaixo. Deve subir pelo palco. Nossa, mas onde os caras botaram a mira? A borracha. Vou copiar a minha play só aqui. Defuso aqui, ó. Deve ser tudo nisso aí. Não, não. Aqui não. Esse banhete aí é burro. É. Vamos pegar uma bala. Lá é... Tem como... Tipo, lado em lado, vai conseguir abrir. Tá aqui, ó. Tem que ter alguém lá mirando, pô. O cara não tinha uma ataque, um pouco. Bem mais. Esse cara não tem antevisa, não. Não, por enquanto não tem. O cara não tá, não, mas... Descende aqui, ó. O banho tava aqui embaixo. O banho tava ali embaixo. Desceu, ó. Desceu, não. Ele tá aqui embaixo. Ainda aí? Tá vendo aí? Viu ele? Não, ali, ali, ali. Tá assim o marido. Ok, vem aqui, ó. É a cobertura. Desativador pronto e ativado. Desativador pronto e ativado. Nossa, eu falei, mas foi tudo ao contrário. Nada aqui. Agora tá sem correr, meio pra vocês aí. Fique atrás de mim! Estou na sua cobertura, fique bem. Ataque marco, taque marco, taque. Fica do shot. Até da mesinha ali. Ah, mas, tá no ventinho depois. Foda-se. Nossa! O cara não viu tudo ali? O que você não viu? Ele fingiu que não viu? Não. Foda-se. 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 Artei aqui no-loa. Ah, desmotei. Desmotei. O Márcio Morreu Cuidado aqui! Cuidado aqui! vai ser meio fácil eu vou destruir desmontei, varando ai corredor, 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 esse cara é muito bom tá bem mano? voa, tá em baixo, tá em baixo, calma subindo ai mano voa mano, voa, voa, voa voa, 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 voa voa, voa voa, voa, voa voa, voa voa, voa 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 Tá por aí, tá por aí, Marcos, tá por aí. Tem um vídeo. Tá com Betinho agora, tá com Betinho, avança um pouquinho mais. É o Vigil, é o Vigil que tá aqui na minha cara. Vai, vai, vai. Esquerda, esquerda, esquerda. Aí, aí. Ó o smoke. Nossa, tem outro. Matou, matou o Vigil. Bora, mano, joga junto com o cara lá, véi. Ixi, sobe, sobe nesse segundo. Boa, Betinho. Vai, vai, planta, planta, planta. Cabelo pelo embaixo. Marca as costas, mano. Subindo, subindo suas costas, mano. Suas costas, suas costas, suas costas. Suas costas, hein, sim, hein. O Vigil, ativador está ativo. Proteja-nos a todo custo. Manoel, fica lá fora, fica lá fora, fica lá fora. Fica lá fora, mano. Fica lá fora, fica lá fora, mano. Aqui, aqui, ó. Relaxa, só vou dar a cara que eu não meti em falar. Calma, calma. Tá aqui na minha frente, ó. Pula a janela. Meu Deus, mano. Pula a janela do restante. Não, não. Tá aqui pariu, vai, tá bacilando demais, mano. Vai, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Missão bem sucedida, bomba desativada. Ai, mas que gostei. Isso, tem que arrancar as brigas. Não, não! Nós temos tudo a ser. Então, ninguém... O Homem, tem uma amarrade? Não, não! Na retalha da guerra! Major, Major! Cover, cover, por favor. Desativador, pronto, desativador. Que isso? Onde, onde? Esse smoke viajou, viado. Ai, tomei, 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 tomei. Não, salinha, salinha, valeu, salinha. Como esse cara fez salinha? Ele me matou antes. Olha o TK, bichinho, virando. É nosso. Não, mano, bichinho, esse dock tava aí e eu tava em bomba e ele não me viu. Depois do Tempo que ele vai me ver. Mano, o Smoke viajou, vei. Plantando, o cara me dando coronhada no escudo, mano.